Para trazer a luminosidade Então a gente vai fazendo os contornos Da coroa aqui de espinho O cabelo Olha como é que já muda, real Tudo o brilho que eu estou trazendo Toda a luminosidade, sem tirar o preto O preto vai continuar na peça Então a gente está trazendo o que? Está transformando essa peça em uma peça de gesso Quem olhar depois vai achar que é uma peça de bronze Olha aí que top que está ficando Fala galera, Denis do canal WDC Pinturas e Efeitos Para mais um vídeo daquele jeitão Foguetão O vídeo de hoje é um vídeo que eu gosto muito desse tema Que é a possibilidade de você ganhar muito dinheiro Sem sair de casa, é isso mesmo A partir só de divulgação nas redes sociais Ou embelezar sua casa Do que você está falando, Denis? Uma coisa que dá muito dinheiro Esse lindo quadro aqui É uma forma de um quadro de Jesus Cristo Isso aqui você encontra no atacadão das formas Para quem quiser comprar O nome dessa linda forma aqui É Iexua Referência dela é 1053 Mas se você achar muita informação para a sua cabeça Eu vou deixar um link na descrição do vídeo Onde você vai clicar E já vai cair nessa linda forma Hoje eu vou estar te ensinando Ponto de gesso Pintura E tudo mais E até mesmo você pendurar o arame De uma forma bem fácil Para você já vender ela pronta para o seu cliente Ou você vende ela só na cor do gesso mesmo Espera secar e vende para as lojas E lá a pessoa que comprar faz uma pintura Ou você já vende ela pintada Até por um valor financeiro maior Então você precisa da sua forma Uma mesa nivelada Água Denis, como é que eu descubro ali atrás? Você vai pegar um copo de medida Vai deixar 3mm abaixo da borda a água E vai passar essa água por um balde Eu já fiz isso na minha aqui Minha água já está aqui O que eu vou fazer? Colocar meu gesso O gesso é botar polvilhando Até que ele apareça na superfície da água Esse é meu ponto Eu não tenho uma medida exata de gesso 3kg, 4kg Não Eu boto gesso até ele aparecer na superfície da água Que eu sei que eu vou ter uma placa forte e brilhante Então vou fazer esse processo E na volta já venho para o derramamento Para vocês poderem estar vendo Gesso batido vamos para o derramamento Olha que top Gesso bem coisinha linda Se você quiser você enche Para tirar só o rosto dele Está vendo? Eu encheria só aqui e pronto Você dá uma sacudidinha assim Depois claro que as bordinhas tu quebra E aqui sairia só o rosto Só a imagem do rosto E se você quiser o quadro inteiro A gente vai encher toda a forma Olha que top Está vendo? Aqui a gente te ensina tudo A única coisa que a gente pede é o like Sempre abate a forma Pronto Exato Se você achar que a tua estourou um pouquinho Você vem aqui e passa uma régua E pronto Então o que eu vou fazer? Vou esperar de 15 a 20 minutos Secar Aqui está muito quente hoje no Rio de Janeiro E já volto tirando da forma Para mostrar para vocês Agora o que você faz? Você centraliza Pode ser um grampo de cabelo Peguei um grampo de cabelo da mozão Ou um arame E você vai botar Crava ele aí Para que? Para que depois a gente bote no prego E ele fique bem coisa linda Esperei o gesso ficar um pouquinho puxo E botei o meu suporte Para a gente botar ou no parafuso Ou no prego Agora daqui a 15 minutos A gente vem e tira Para mostrar para vocês como é que fica Vamos lá Vamos tirar da forma Se vocês sentirem um pouco de dificuldade Para tirar Devido ao rosto dele ser muito detalhado Água quente aqui em cima Solta bem facinho Vai botando e rodando Principalmente essas partes aqui Tem que tomar cuidado Porque são as partes mais finas da peça Se forçar aqui Você pode quebrar Sempre força aqui Força aqui Já soltei Já entrou o ar Já soltei Vou primeiro mostrar aqui Limpinha E agora vamos para Olha que linda Acabei de tirar Então tem que ter um pouco de cuidado Olha aí Que top Maravilhoso Olha aí Que top Está vendo? Qualquer tipo de detalhe Tipo esse furinho aqui Uma massinha Isso não está perdido não Uma massinha Lixou Acabou Às vezes ocorre mesmo O gesso podia estar com alguma bolha de ar E dar um esforinho Mas olha que lindo Agora já já Eu vou partir para a pintura Agora a gente tem que esperar secar Está vendo? Sai rebarba aqui A gente passa a faquinha Está vendo? Onde tem que sair rebarbinha Passa a faquinha Deixa ele bem acabado Lixa Essa esquina aqui E já já Depois que secar Eu trago a pintura para vocês Vamos para a pintura Espera a tua peça secar Aí depende da tua região E o que a gente precisa fazer? Aplicar um fundo preparador Que é no caso A smart resina Ela serve para gesso Está vendo? Aplicável sobre madeira Concreto Telhados Laje Pisos Pedras Drywall E gesso Olha qual é a função dela Ela vai fazer a função De uma seladora Ela é um primer É um verniz É um impermeabilizante É uma membrana de cura E uma seladora também Só que eu já vou selar Pigmentando O que eu faço? Cor preta A gente vai transformar Essa peça aqui No final ela vai parecer Que é uma peça de ouro Uma peça de bronze Uma peça Mais para o lado do ferro A gente vai sair do gesso Para uma peça de bronze Como assim? Não estou entendendo Então fica comigo Que você vai aprender Tá bom? E a smart resina Você encontra no site www.escutoveio.com Então agora é bem fácil É só a gente pintar Toda essa peça de preto Lembrando que eu estou fazendo Dessa forma Cor cada um Faça a sua A gente está ensinando Essa técnica aqui para vocês Se você estiver gostando Crava o dedo no like aí Para poder estar me ajudando De alguma forma Divulga esse link aí Para uma pessoa Que está precisando Tirar uma renda extra E não sabe o que fazer Se você não sabe hoje O gesso hoje É nosso ouro branco Você consegue ganhar Muito dinheiro com gesso Tanto fazendo quadro Como fazendo placa de gesso 3D Como fazendo quadro de time Então hoje o gesso É ouro branco Tá bom galera? Se você souber usar ele Ele te traz Uma rentabilidade bem legal Então o que eu vou fazer? Vou pintar toda essa peça Aqui na cor preta Vou dar de 1 a 2 de mão Depende da cobertura Depois secar E na sequência Volto mostrando Como é que a gente Vai transformar esse quadro Ó a tinta secou O preto secou O que eu estou fazendo? Estou entrando com esse produto aqui Uma pasta metálica Golden Fix Estou usando primeiro A cor bronze Que a gente quer fazer Como se essa peça Fosse uma peça De metal No final Quero que ela se pareça Com metal Então Aparentemente Vocês de repente Não estão conseguindo Ver o bronze Tá? Tá dando pra ver? Não sei Ó Ah então tá Esse bronze aqui É pra gente criar O aspecto ferroso A cor bronze E depois Eu vou fazer uma iluminação Com a cor ouro Então bronze É pra dar esse aspecto Nós não vamos pintar de tudo Eu quero que ele fique Com essa pátina de preto embaixo Pra parecer algo degradado E aí a gente faz também aqui Ó Tá vendo? Ó Suavemente Suavemente É isso aí E cada um pinta de quê? Cada um pinta com a cor que quiser Tá? Ó E aqui a gente vem Trazendo bronze E daqui a pouco Eu vou trazer a luminosidade Que é o quê? É com ouro Aí você usa um ouro páreo Um ouro rico Aí depende Do ouro que você quer utilizar Ó Tá vendo? Aqui a gente traz A cor ferrosa, né? Vamos se dizer assim Olha aí como é que já tá ficando E já já eu vou trazer a luminosidade Aí você que sabe A intensidade que você quer carregar A sua mão Mais, menos Aí depende muito de cada um, tá? Aí é dom de cada um Tá vendo? Você vai ver que quando eu botar o ouro O ouro vai abrir bem Ele vai trazer toda uma luminosidade E vai ficar super, super, super Coisa linda Beleza? Então eu vou fazer isso aqui E já já trago o ouro Pra vocês poderem estar vendo Ó Apliquei o bronze, né? Agora vamos aplicar o ouro Tá? O ouro pálido, ó Pra trazer a luminosidade, ó Então a gente vai fazendo os contornos, ó Da coroa aqui de espinho Ó O cabelo, ó Olha como é que já muda Real, você tá vendo? Tudo o brilho que eu tô trazendo Toda a luminosidade Sem tirar o preto, tá? O preto vai continuar na peça Então a gente tá trazendo o quê? Tá transformando essa peça De uma peça de gesso Quem olhar depois vai achar Que é uma peça de bronze, né? Olha aí Que top que tá ficando Passar no... Olha só Que top que ficou Tá vendo? Só o cabelo Ó Passar um pouco na barba dele Pra trazer um pouco de luminosidade, ó Ó Olha isso Tá vendo? Que top, ó Cabelo aqui, ó Ó Aqui, ó Ó Só pra deixar meio manchada, tá? Ó Olha como é que a gente vai criando Olha que lindo, galera Olha isso Como é que a gente vai trazendo Todo o realismo da peça, tá? Utilizando uma buchinha, tá? Tá vendo? Parece que é uma peça Meia degradada Olha só Que top Então vou dar uma adiantada aqui Finalização do trabalho Ó o espetáculo que ficou Logicamente que eu não ia deixar de fazer Mais de uma cor, né? Fizemos duas cores, tá, galera? Uma preta Com pátinas bronze e dourada, né? E outro amadeirado Com pátinas cor de ouro, tá? Ouro rico Me diz aí qual dos dois Vocês acharam mais bonito? Vou levantar aqui pra mostrar Ainda tá Eu apliquei um ademão de verniz aqui Ó O verniz ainda tá secando, tá, galera? Então não posso tá tocando nele, não Ó Esse é um E esse aqui é outro Agora vou te revelar Alguma coisa aqui, ó Que vocês vão ficar maravilhados Pra fazer isso aqui fracionado Não gastei 10 reais, tá? Pra fazer cada um Não gastei 10 reais em cada um Me diz na tua região Quanto você conseguiria vender Uma peça dessa aqui Já pronta Pronta Só pra pessoa pendurar na parede Olha que lindo Olha o que que eu busquei Como é que foi entregue aqui, né? Eu queria uma peça Que parecesse com bronze Vou dar um requinte de detalhe aqui Pra vocês poderem tá vendo, ó Olha isso E olha todo o brilho da peça, tá? Esse aqui o verniz ainda tá secando Um verniz geral mesmo Verniz display, tá? Geral Você aplica na finalização E olha aqui, ó Vitrifica, tá? Ele vira um vidro Então fica uma peça bem linda Olha aqui, ó Todo o brilho Lindo, lindo, lindo demais Olha assim, ó Ah, Denis Esse é madeirado Também tá com brilho normal Igual o outro, ó Todo o brilho aqui, ó Tá vendo? E toda a pátina cor de ouro nele também, ó Tá vendo que legal? Olha aí, ó Top de linha, né, mozão? Então é isso, galera Desde já, tá? Agradeço Like no canal Olha isso Compartilha o vídeo Se inscrevam Isso aí é uma forma De você tá me ajudando Me diz que nota você tá nesse trabalho E se isso aí vai agregar na tua cidade, né? Me diz aí, Denis Na minha cidade eu consigo vender um quadro desse por X Um abraço a todos Fiquem com Deus E esses quadros ficaram o que, mozão? Coisa lindíssima Valeu, galera